Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou super empolgada porque nós vamos conversar sobre um assunto que eu adoro, então eu achei que vocês poderiam gostar também. Eu adoro a versatilidade, sou fã de tirar proveito das minhas peças no sentido de poder usá-las de uma forma diferente. Então hoje aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas peças que eu tenho da cozinha, que a gente pode decorar, a bancada da cozinha, mas algumas peças são tão versáteis que a gente pode usar para decorar um outro cantinho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar peças simples, básicas, neutras e bem versáteis. Então a minha ilha já está aqui recheada com essas peças que eu acho que são super versáteis e agora eu vou mostrar cada uma delas para vocês e aí nós vamos conversar a respeito de como você pode usar e tirar o melhor proveito da peça. Vamos começar com uma dica de decoração para a bancada. Já que a gente vai expor as coisas na bancada, é melhor que elas sejam bonitas e também funcionais. Eu tenho pouco espaço aqui na minha cozinha, então eu tive que achar uma solução para poder otimizar o espaço. E aí gente, aqui eu estou usando um porta garrafas para colocar os meus utensílios e como fica exposto aqui na minha cozinha, eu decidi deixar bem neutro. Então aqui eu tenho essas colheres de pau que são pretas e alguns outros utensílios. Então você pode usar uma champanheira ou um porta garrafas para fazer de utensílios. Esse daqui é o que eu uso na minha cozinha e eu adoro. Se você não tiver um porta garrafas ou uma champanheira, mas tiver uma jarra linda, está valendo. Passei alguns utensílios para cá para poder mostrar para vocês. Olha só que charme que fica. E você também pode fazer um agrupamento com várias jarras diferentes, de tamanhos diferentes, formatos diferentes, que fica bem interessante. Eu tenho também algumas tábuas que eu uso aqui atrás na minha bancada, que são somente para ficar ali enfeitando e eu adoro. Mas também são tábuas que eu consigo usar tanto em arranjos quanto na hora de servir. Agora nós vamos conversar sobre a categoria potes para biscoitos ou as bomboniers. Separei esses aqui porque, como eu falei para vocês, são peças que eu acho que são versáteis, que vocês podem usar de formas diferentes e também vocês podem misturar com outras peças que vocês tenham em casa, tá? Ó, separei os potes todos com tampo, porque, né, você vai guardar o seu biscoito, mas se você quiser usar de outra forma, tá valendo. No caso aqui, eu fiz um arranjo com essa bombonier aqui, que ela é mais alta e tem o pezinho. Se você não tiver uma peça com o pezinho, eu já ensinei a fazer aqui no canal. É super simples, tem um vídeo ensinando o passo a passo, tá bom? Mas olha só que lindo que ficou o arranjo. Esse outro pote branco aqui, agora eu estou guardando chocolate, mas olha só o formato dele. Aqui você também poderia colocar flores, né? Então, você pode usar para colocar as suas gostosuras ou para colocar flores. Esse aqui, a mesma coisa. Olha, tira a tampa e você já pode usar como um vaso para flores. E você também pode usar para colocar uma vela, porque o vaso tem um formato super legal. Essa dica aqui é uma dica extra e é uma coisa que eu adoro fazer. Eu tenho vários potinhos desses assim, que são na realidade bombonieres, né? Mas eu uso para colocar os cotonetes, algodões e aqui algumas bijuterias. Resolvi mostrar para vocês a dica de fazer a peça com o pezinho. Então, aqui eu tenho aquele potinho mais raso e um porta-velas. Você só vai pegar uma cola que seja boa para você colar o porta-velas no fundo da peça. E assim você já tem uma bombonier ou um vasinho mais incrementado, mais sofisticado. Esse vasinho aqui você ainda poderia usar para colocar flores ou até mesmo para colocar uma velinha. Vai ficar um charme. Com intuito demonstrativo, coloquei as peças aqui na prática, porque eu acho que dessa forma é melhor para vocês visualizarem. Agora que eu fiz isso, é a sua vez de pegar uma peça e usar de uma outra forma. Se você fizer isso e quiser me mostrar, me marca lá no Instagram com a hashtag Aprendi com a Caterine, porque dessa forma eu consigo ver com facilidade e consigo repostar a sua criação. Combinado? Duas peças lindas e que eu acho que também são super versáteis. Aqui eu tenho um bowl que ele tem esse formato mais diferente. Mas essa peça aqui eu acho que é praticamente essa, mas ela tem o pezinho. Se você não tiver uma peça assim em casa, você também pode colocar a mão na massa e fazer a sua. É só você pegar um porta-velas e colar na tigela ou você também pode pegar um bowlzinho e colar que aí você vai ter uma peça com o pezinho. Combinado? Então eu acho que essas duas peças aqui a gente pode usar para servir. No caso eu posso colocar aqui uma salada, aqui eu posso colocar os pães, torradas, mas eu também posso usar todas as duas como fruteiras. Mas eu acho que essas duas peças tem um potencial enorme. Aqui eu coloquei as nozes, porque elas estão no outono, mas você poderia colocar várias coisas. Conchinhas, bolinhas, Natal, bolas de Natal. Páscoa, os ovinhos da Páscoa. Aqui a mesma coisa. E você pode tanto decorar a sua cozinha com esses objetos, mas você também pode decorar um outro local, tipo um aparador. Você pega a sua tigela, enche de conchinhas e coloca em cima de dois livros. Vai ficar um charme a sua decoração. Essa peça aqui, a mesma coisa. Uma outra paixão, além das tábuas e além das bandejas, são os pratos para bolo. Eu tenho vários e tenho de tamanhos diferentes. Porque eu acho que é uma peça super versátil. Então você pode usar para colocar o seu bolo, coloca a tampa. Super prático e funcional na cozinha e é uma decoração linda. Mas você pode usar também para fazer arranjos. Eu já usei para fazer um arranjo natalino. Coloca algumas velas, uma guirlanda e já está show de bola. Até se você não quiser colocar uma guirlanda, você coloca algumas velas e alguns ornamentos natalinos que está de ótimo tamanho também. Então, um prato para bolo você pode usar para fazer uma decoração, para você decorar a sua cozinha. Mas você também pode fazer a sobreposição dos objetos. Olha só que legal que ficou. E assim você pode usar, olha, para uma mesa de frios, para uma mesa de doces. E olha só se eu trocar, que legal que fica também. Então, dessa forma a gente consegue utilizar as coisas que a gente tem de outras formas e em outras ocasiões. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar das bandejas. Eu amo bandejas. Tem até um vídeo aqui onde eu mostro as minhas top 10. Eu tenho várias bandejas. Não sei quantas bandejas eu tenho. Até me perguntaram, mas nunca parei para contar. E eu vou mostrar essa daqui para vocês porque eu mesma fiz. Tenho passo a passo aqui no canal dessa bandeja e de várias outras bandejas. E tem também um vídeo mostrando aonde eu reaproveito tábuas para poder fazer bandejas. Então, não tem desculpa, tá? Para você não ter uma bandeja legal aí na sua casa. Por que que eu gosto tanto das bandejas? Porque é uma forma de organização. Elas setorizam, elas categorizam e é uma forma que a gente tem de decorar e que fica visualmente lindo. Aqui eu posso fazer um arranjo, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui na minha cozinha. Eu tenho várias bandejas que eu vou trocando de acordo com a minha vontade mesmo. E aí eu faço arranjos. Agora eu vou mostrar para vocês um arranjo. Usam as coisas que eu mostrei aqui, tá? Prontinho! Vocês estão vendo? Super fácil! Aqui nós temos a tigela. No caso, agora eu tenho as nozes, mas eu também poderia colocar frutas. A bandeja que eu mesma fiz. O pote para biscoito sem a tampa. O prato para bolo. E aqui um outro potezinho que nós estamos fazendo de porta-velas. Simples, né? Gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado as dicas. Vou adorar saber qual foi a dica que você mais gostou. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!